Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está comentando agora o nosso só letra, porque só letração a gente tira de letra. Oi meninas, tudo bem com vocês? Tudo. Então gente, vamos conhecer agora, né, nossos participantes. Seu nome e de qual escola você é? Yasmin, Yasmin de Seres de João da Silva, sou da escola do Esporarip Júnior. E como foi os preparativos da sua escola para você chegar aqui? Foram bons, a gente estudou bastante. E como você está se sentindo? Bem, tranquila. Feliz também por estar aqui. Boa sorte. Muito obrigada. Agora vamos para a nossa próxima participante. Seu nome e de qual escola você é? Gabriela Agostinho Porto do Olegário Maciel. Como é que você está se sentindo em estar aqui? Como foram os preparativos na sua escola, né, para você conseguir chegar aqui? Eu estou muito honrada de estar aqui e a minha escola sempre me apoiou muito nos estudos para estar aqui e eu fico muito feliz pelo apoio. É isso mesmo. Então gente, será que quem é que vai ganhar essa disputa? Olegário Maciel ou Ararip Júnior? Já escolham aí para quem vocês estão torcendo. Mas agora vamos direto, né, ao assunto deste programa. Vamos lá. Começando, né, meninas. Vou aqui falar para vocês as regras, tá? Primeira regra, ouvir a palavra. Segunda, repetir. Terceira, soletar. Quarta, repetir novamente. E não se esqueçam da acentuação. Precisa falar após soletar a palavra. Ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Eu começo com você, Gabriela. Sua palavra é emergindo. Emergindo. E-M-E-R-G-I-N-D-O. Emergindo. Será, gente, que ela acertou? Será que ela acertou? O que você acha? O que você acha? E aí, pessoal que saímos assistindo. O que vocês estão achando? Vocês acham que ela acertou essa palavra? Então... Será que você acertou? Tem certeza do que você acertou? Espero que sim. Então... A sua palavra está... Exata. Só que... Houve um erro no seu. Um detalhe. Qual? Você não repetiu a palavra. No início? No início. E no início. No início. Então, né, infelizmente, esse ponto não será valentado. Ok? Ok. Mas, olha, boa sorte. Continue, tá? Não desista. Agora, com você, Yasmin. Sua palavra é... Aterrorizado. Repete a palavra, por favor. Aterrorizado. Aterrorizado. A-T-E-R-R-O-R-I-Z-A-D-O. Aterrorizado. Tem certeza? Sim. E aí? Será que ela acertou essa? Então, vamos, né? Direto ao resultado. Sua palavra está... Exata, Yasmin. É isso aí. Parabéns. Vamos continuar. Você. Novamente. Bastante atenção, tá? Sua palavra é absurdo. Absurdo. A-B-S-U-R-D-O. Absurdo. Absurdo. Então... O que você acha? O que você está achando do programa até agora? Ah... Nervosa, mas divertido. E você, Yasmin? O que você está achando do programa? Bacana, legal. Então... A sua palavra... Está... Exata. Parabéns. Vamos continuar. Agora é sua vez, Yasmin. E a sua palavra é... Contraste. Contraste. C-O-N-T-R-A-S-T-E. Contraste. E aí, pessoal de casa? Será que ela acertou essa? Eu viro carro. E aí, pessoal da escola? E aí, será que ela acertou? Vamos descobrir. Sua palavra... Está... Exata. Isso mesmo. É isso aí, pessoal. Ela acertou corretamente esta palavra. Agora... E vocês? Vocês querem mandar beijo, abraço para alguém? Eu gostaria de mandar um beijo para a minha escola e para a minha mãe. E você, Yasmin? Também gostaria de mandar um beijo e um abraço para meus professores, especialmente a professora que está aqui comigo. E para meus pais também. E para meus pais também. Ok. É isso aí, pessoal? Agora... Vamos para a nossa próxima palavra. Sua palavra é... Retrovisor. 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 R-E-T-R-O-V-I-S-O-R. Retrovisor. O que é isso, meu filho? Calma. Então... A sua palavra está... E... Zata. Agora, continuando. Muito bom, meninas. Vocês estão indo muito bem até agora. Mas e aí, pessoal de casa? Por enquanto está fácil. E aí? Vamos ver, né? Como vai ser daqui para frente agora. Você, Yasmin. E a sua palavra é... Estremecerem. 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 E... X... T... R... E... M... E... S... S... E... R... E... Estremecerem. Tenho certeza? Tens. E aí, pessoal? Será que ela acertou essa palavra? E aí, pessoal? Vocês aí? Me ajudem a descobrirem se ela acertou essa palavra. Mandem seus comentários. Sua palavra está... Errada, Yasmin. Olha lá, na tela. Infelizmente, pessoal de casa, ela não acertou essa palavra. Que triste. Mas... Não desanima. Vamos ver. Vamos prosseguir agora. Gabriela. Sim? Sua palavra é... Casso ação. Pode repetir, por favor? Calma. Sua palavra é... Casso ação. Casso ação. C... Casso ação. Isso. C... A... C... 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 O... A... N... D... O... Fica soando. E aí, gente? Será que ela acertou? O que você acha? Então, a sua palavra está errada. Sua palavra, na verdade, está correta, mas você esqueceu de uma das regras. Você começou só letrando. Mas, infelizmente, mas é isso aí. Vamos animar. Vamos lá, gente. Vamos para você agora. A sua palavra é subterrânea. 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 O que é isso, meu filho? Calma. E aí, gente? Será que ela acertou? O que é isso, meu filho? Subterrânea. 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 E. Zata. Subterrânea. 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 ininteligível pode repetir, por favor? ininteligível ok ininteligível i, n, i n, t, e, l, i g, i, v, e, l ininteligível já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? será que a sua palavra está correta? e aí, pessoal de casa? então a sua palavra está errada infelizmente você esqueceu do assento no terceiro meio mas esquenta vamos prosseguir que é isso, meu filho? calma sua palavra é resolução repete pra mim, por favor resolução 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 sua palavra está sua palavra está sua palavra está correta é isso mesmo é isso aí agora, pessoal vamos assistir alguns estudantes em ação vamos lá e aí pessoal me chamo João Vitor e estou aqui na escola municipal vereador em Teodoro para o primeiro festival de pipas agora os estudantes estão se preparando para ir para a Orgente para iniciar o festival Música 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 Agora os estudantes estão fazendo lanche para irmos para o festival. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E em São Paulo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E até mesmo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí meninas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto